O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Petrobras informou nesta terça-feira que o preço do botijão de gás deve sofrer reajuste nos próximos dias. Isso porque a estatal alterou os contratos com as distribuidoras de gás liquefeito de petróleo, o GLP, gás de cozinha. A estimativa é que o reajuste não ultrapasse R$ 0,70 em nenhum lugar do Brasil. Segundo a Petrobras, o aumento ocorre porque os custos com a logística dos produtos serão repassados aos distribuidores, não onerando a petrolífera. Em contato com o revendedor direto da marca Petrobras em Tapes, a informação é que a distribuidora ainda não repassou o aumento, não havendo alteração imediata no preço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto